O Comitê de Cidadania de Juiz de Fora tem como objetivo acompanhar o trabalho e os gastos dos vereadores na Câmara Municipal. Na tarde de hoje, o comitê apresentou o relatório do período entre julho a dezembro de 2014. Os dados que são apresentados, além das leis que têm referência na vida da população, a gente já tem algum tempo que a gente tem acompanhado os gastos com a verba indenizatória dos vereadores. E a gente vem percebendo que é um gasto alto e que se mantém com muitas coisas que a gente tem questionado. Uma das reivindicações do comitê é pelo fim da verba indenizatória. De julho a dezembro do ano passado, os vereadores gastaram mais de 700 mil reais. O relatório aponta que a maior parte desse dinheiro foi gasto com combustível, cerca de 2 mil reais por mês. 8 mil reais é o valor da verba indenizatória repassada aos vereadores para ressarci-los dos gastos como combustível, papel, telefone, copa interna, equipamentos, locação de veículos, entre outras despesas no exercício do mandato. Segundo a presidente do comitê, Déia Emília, os vereadores deveriam ter mais responsabilidade com o dinheiro público. Por que tanto dinheiro? Se eles já têm um salário de 15 mil, por que que gasta? E o Brasil, nós estamos num momento que todos nós estamos tendo que rever a forma de vida, os gastos. Os representantes do povo, eles também, a gente questiona se eles não têm que rever isso e gastar o dinheiro público mais probidade. O levantamento aponta ainda que durante o período de acompanhamento do comitê na Câmara dos Vereadores, apenas quatro leis aprovadas beneficiam a população. Quatro leis que têm, que têm interesse da população, que vão interferir na vida dela. O resto é nome de ruas, nomes de logradouros, títulos honoríficos e algumas outras leis que realmente não têm interferência. Durante a coletiva, foi lançada uma nova mobilização que busca recolher assinaturas pedindo uma reforma política no país. A gente tem já feito coleta de assinaturas. Ano passado, nós fizemos vários mutirão em 2014, porque o comitê de cidadania, ele pertence ao movimento de combate à corrupção eleitoral. Deia acredita que estas ações servem para mostrar à população de juiz de fora onde e como o dinheiro público está sendo gasto. Eu acho que a importância é o cidadão, o eleitor, ele tomar conhecimento de onde seu dinheiro está indo. Eu acho que a importância é o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão e o cidadão. Eu acho que a importância é o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão e o cidadão.